Foi oficialmente aprovada nesta quinta-feira pelo Conselho Universitário a realização do período letivo excepcional na UFRJ. O semestre contará com aulas remotas para os cursos de graduação e pós-graduação. O calendário funcionará da seguinte forma. As aulas terão início no dia 10 de agosto, com exceção dos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Medicina, que começarão no dia 13 de julho. O término do período ficará para o dia 31 de outubro para todos. As aulas não presenciais são facultativas. Aos estudantes que não optarem por elas, ficará garantido o direito de retomarem suas atividades presenciais assim que o calendário acadêmico regular for restabelecido. Para mais informações, acesse conexão.ufrj.br. Eu sou Mariana Martins, de casa para o TJUFRJ.